Três minutos. Charles, senhores e senhores deputados, telespectadores, senhor presidente, dois registros de duas propostas de emenda à Constituição muito importantes. Renil, quando fizemos a Constituição aqui, eu achava que ia ser melhor do que a dos Estados Unidos, a gente não ia alterá-la nunca. A gente já ultrapassou cem emendas e querendo mais. A gente tem talvez 10 mil servidores do Brasil de um órgão servindo a outro órgão e essa PEC está aqui desde 2002, uma proposta nossa, para que o servidor público que preenche todos os inquisitos do artigo 57 da Constituição, que está cedido a outro órgão público, há mais de 10 anos ininterruptamente, que ele faça uma opção, ou fica lá, obviamente, na mesma função, não pode ter promoção, ou volta para o seu órgão de origem, que é para abrir oportunidade para os concursandos, para os concurseiros. É um apelo que eu faço aqui ao nosso presidente, Rodrigo Maia, tem apoio de todos os líderes para que a gente possa trazer essa proposta aqui para o plenário. A outra, minha querida líder, Érica Cocay, se trata das emancipações de distritos. Ora, a União é responsável pela emancipação de estados. Nós trabalhamos aqui por Tocantins, que hoje é um grande estado e era um pedaço lá de Goiás. Eu fui, como deputado estadual, responsável pela emancipação de meia dúzia de distritos abandonados, como Lagoa Grande, que hoje é a capital do vinho e da uva do Nordeste, Santa Cruz, Santa Filomena, Dormentos, que hoje é a capital da Capri Nova Inocultura de Pernambuco, e trouxeram aqui na Assembleia Nacional Constituinte emancipação para a União. A União sabe lá, se rajada, um distrito tão grande de Petrolina pode ser emancipado? Não sabe. Quem sabe é o estado de Pernambuco, é o próprio município de Petrolina. Então, eu estou fazendo aqui um apelo aos líderes, ao nosso presidente, para a gente colocar essas duas PECs em pauta, para que a gente vote, para retornar aos estados brasileiros o poder de emancipar ou não distritos e também funcionários públicos que estão à disposição de outros órgãos possam optar. Ou vai para onde, ou fica onde está, ou volta para a sua origem para abrir oportunidade de concurso para os concursantes. Fiquem todos com Deus e vamos votar. Obrigado, novo deputado.